Olá, estamos aqui para divulgar o capítulo Novas Estratégias Móveis no Brasil, os hiperlugares em São Paulo e os desafios para o planejamento urbano, escrito por professores e pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Raduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo-Brasil, no livro Hiperlugares Móveis. Nosso capítulo discute o conceito de hiperlugares móveis como um dos resultados das transformações da sociedade contemporânea e as relações com o planejamento urbano das cidades brasileiras. A partir da da realidade da cidade de São Paulo, a mais populosa cidade do Brasil, a pesquisa identifica alguns casos de hiperlugares móveis e reflete sobre as relações entre mobilidade urbana, hiperlugares e planejamento urbano. Busca-se discutir o quanto o Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014, já naquela ocasião incorporou algumas diretrizes e instrumentos urbanos em consonância com estas novas atividades. Longe de dar conta da amplitude e complexidade deste importante tema, torna-se imprescindível acompanhar como os instrumentos de planejamento das cidades incorporarão as novas atividades socioeconômicas, de cultura, de lazer e de serviços públicos que não necessariamente se utilizam de localizações fixas, mas que impactam ora de maneira assimétrica e desigual, ora com serviços inclusivos e necessários à equidade social das cidades na contemporaneidade. Entende-se que é por meio de um olhar combinado entre planejamento urbano e desenho da cidade que devem ser oferecidas as condições para materialização destas novas atividades que resultam em hiperlugares móveis, denotando a necessidade de investimentos e de recursos de médio e longo prazos. O artigo de autoria de Angélica Alvim, Viviane Rubio, Eunice Abascal e Paulo Livato é fruto da pesquisa Hiper Lugares Móveis, Mutações da Mobilidade Urbana e Conectividade na Cidade. A pesquisa teve a participação de alunos e pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com o IVM Sede Brasil para o Desenvolvimento dos Trabalhos. A pesquisa teve o financiamento do MagPesquisa, a quem agradecemos. Convidamos a todos para a leitura crítica do capítulo e deste importante livro para o aprofundamento do debate sobre o tema na contemporaneidade. Obrigada. O artículo que lhes presento nesta oportunidade propone conocer unha increíble experiencia de viaje e aprendizaje deslocalizado que se desarrolla en nosa Faculdade desde hace máis de 75 anos. É unha actividade promovida, organizada e desenvolvida entre pares, é a dizer, entre estudiantes, apenas apoiada por docentes e institución e que se consolida firmemente como unha organización colectiva e colaborativa que se desarrolla durante varios anos en Montevideo e durante casi un ano por o mundo. Pero, en realidad, o que poderíamos dizer é que o particularmente interesante esta actividade é mirarla desde a perspectiva da hipermovilidade, de un mundo sin fronteras, de dispositivos móviles que transforman a estes estudiantes en nómades, pero dispositivos móviles que son máis que veículos de transporte. Son condensadores de experiencias, generadores de vínculos e testigos de un ano de vida que permanecerá seguramente intacto na memoria de todos aqueles que o temos vivido. En este sentido, máis que un relato acabado ou un relato descriptivo, é unha invitación a unha nova maneira de mirar a educación e, através dela, reflexionar e imaginar as novas posibilidades que o avance das tecnologías contemporáneas, permitirá, en un mundo hiperconectado, en permanente movilidade e cambio, tanto físico como virtual. Así que, a invitación queda hecha, moitas gracias por esta oportunidade e espero que les guste.